Pronto, Tiago. Começando a entrevista com o Tiago Matias. Tiago, vamos começar pelo começo. Como é que era você com a idade de Águia, o tamanho de Águia? Era daqueles jogadores que, no comecinho da criança, era agarrado com a bola? Como era a tua relação com o futebol? O meu primeiro presente que eu ganhei foi uma bola. Com quatro anos de idade, meu pai fez um time de futebol. Ah, massa. Aqui na Guimarães, na Guimarães Futebol Clube. E eu ficava no campo fazendo um morrinho, pegava a bola com a mão, né? Fui crescendo desse jeito. Era camisa 10, fazia tudo. Batia a pena, batia a falta. O que tinha que parar para aparecer era eu que fazia. Então, assim, desde os quatro anos, meu pai começou contigo. Aí, fui crescendo em 96, eu fiquei seis meses em São Paulo. Aí, acabei indo para o Palmeiras em 97, né? E aí, comecei a... infantil, juvenil e profissional. Antes de São Paulo, fiquei três anos na portuguesa, jogando no kickbox salão e também no campo, né? Fiquei os três anos jogando com mais de três anos no campo. Acabei indo para o São Paulo e depois indo para o Palmeiras. Teu pai foi o grande incentivador? Assim, a partir da formação desse time, do teu primeiro presente, que foi na bola, foi teu pai o grande... Meu pai falava, né? Ah, meu filho é ruim, não joga nada. O meu time, ele vai sempre jogar. Então, tem um time que é para ele. Então, acabou me incentivando, as coisas foram acontecendo, né? E, graças a Deus, eu cheguei até aqui. E por que ele dizia que tu era ruim? Qual era a partir que foi nas peladas, na rua? Como era aquele... Fui na bola avança, pegava a bola com a mão. Ah, tá. Ficava, não ligava, ficava fazendo morrinho de areia no campo, né? Era o campo da Vale e tal. Ficava assim, então ele falou, não vai jogar, pelo menos aqui. Criou um time. Quando ele crescer, pelo menos aqui ele joga. E você era o Camisa 10, então, assim, essa facilidade que hoje você tem para fazer gols e tudo, vem um pouquinho ainda dessa infância aqui, no time do seu pai, que você era mais... Tinha mais liberdade, jogava mais para frente, como é, gente? Vixe, eu já joguei de tudo, já fui goleiro na escola. Ganhei troféu de goleiro menos lavado, de melhor goleiro. Já joguei de lateral direito, que tinha lá dos veteranos. Joguei de zagueiro, né? Já joguei, joguei de golante, joguei de meia. Joguei de golante, tinha ponta direita. E a ponta direita eu ficava, tinha meus 11, 12 anos. E quando foi, começou mesmo a escolher a posição e dizer, não, meu negócio é na zaga? Zagueiro foi na portuguesa. Eu era meia e ia ter um jogo, acho que contra Guapira, chamava o time, Guapira, lá de São Paulo. É Guarulhos, né? E acabou faltando, estava sem zagueiro. E o treinador falou, pô, você tem tamanho assim, joga lá de zagueiro para mim. Eu falei, não, eu vou lá, então. Joguei, o cara falou, pô, fui bem demais. Ficando, fiquei o resto, fiquei aí, tinha três meses de portuguesa. Acabei ficando o resto do, até os três anos, completar os três anos, de zagueiro mesmo. E aí fui para São Paulo de zagueiro, fiquei seis meses e, assim, comecei no Palmeiras. E que momento desse aí você viu, assim, você pensou consigo mesmo, poxa, meu negócio é ser jogador de futebol mesmo, não tem para onde. Quando é que você sentiu que realmente... Ah, eu, a verdade, quando eu comecei, fiquei os três anos na portuguesa, aqui para São Paulo, e meu vô era São Paulino, pediu para mim, antes de... A última palavra que meu vô deu com todo mundo foi comigo, né, então, ele pediu para mim virar São Paulino, prometi que ia virar São Paulino e ele acabou pedindo para mim pegar meu pai e minha mãe e voltar para casa. Quando nós chegamos em casa, tocou o telefone e falam que ele tinha morrido, então, acabei virando São Paulino, então, achei que... Agora eu vou ser jogador, então, nesse seis meses, não, não, não foi para ter seis meses, houve uma dispensa lá e eu acabei sendo dispensado. E quando cheguei em casa, eu falei para o meu pai que não queria mais jogar bola, que não iria, que para mim ia encerrar ali, que eu ia estudar, ia trabalhar com ele, ia fazer alguma coisa, porque bola para mim, eu não queria nunca mais. E fiquei aí uns dois, três meses sem jogar bola. Do nada, como ele tinha sempre o time, ele chorava muito, ficava sempre triste, todo sábado ia vir os jogos, né, e eu ficava lá em cima só assistindo, e não queria jogar nem nada. Então, deu um dia aqui, falei, eu vou jogar, eu vou voltar a jogar. Eu joguei, logo em seguida, lá em, assim, coincidência, tinha um rapaz, que era, ó, que era um olheiro do Palmeiras, acabou me levando para lá, acabei fazendo um teste, fui reprovado no teste, só que aí escutei o pessoal do Palmeiras, o treinador que era o Reis, que hoje é meu amigo, ele acabou dispensando, falando que o pessoal só tinha de, no grande tinha sete, 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 sete jogadores, né, só passaram seis, e nesses seis eu estava passando atrás, porque na hora que ele falou, vocês vão se apresentar no dia sete de janeiro, lá no CT do Palmeiras, eu passei, escutei aquilo, falei para o meu pai, eu vou lá dia sete, vou ver o que vai dar. Acabei indo, com o Reis, eu mandou, fiz uma papanaia com o capitão da equipe, titular e absoluto dele, subi para o infantil, aí entrevistar a papanaia, foi uma pessoa de teste, aí eu vim para o infantil, continuei sendo capitão dele, no juvenil sendo capitão, aí foi quando ele descobriu o que tinha acontecido. Já era tarde. A gente conversando, a gente até dá risada, né, fala assim, pô, se você não tivesse feito isso, você poderia ser, aí, foi quando eu comecei no Palmeiras, aí teve dois anos, aí infantil, juvenil, já fui profissional, no 99, estava fazendo 16 para 17 anos, já estava se profissionalizando, aí eu falei, agora não tem como mais voltar, né. Agora tem que vir, tem que vir. Seu avô pediu para você virar São Paulinho, você era criança, você é poquitinho. Eu era palmeirense. Era palmeirense. Tá. Seu avô, você viu que eu sei... No caso do meu avô, eu virei São Paulinho. E hoje, como é que funciona aí essas... Hoje eu precisava ter pegado a raiva do São Paulo, depois do que aconteceu nos dois jogos que a gente teve. Aham. Mas eu sou São Paulinho, né. Sim, por aí. É. Mas pela consideração, meu povo. Sim, sim. É uma pessoa que acontece. É, sim. Demais. Aham.